Música Música Minha ira é o farol Meu corpo do Senhor Procurar o teu céu Tem mais fundo além do céu Tu és meu futuro Meu futuro Música 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 É, tu é o seu futuro. É, tu é o 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 futuro. É, tu é futuro. É, tu é futuro. É, tu é futuro. É, tu é o futuro.